Hoje é dia 25 de maio, considerado o dia internacional da cultura geek. Existem três motivos para considerar esse dia como o dia dos nerds. O primeiro deles é que o dia 25 foi o dia de estreia do primeiro filme de Star Wars, da saga Star Wars. A segunda faz referência à série Discworld, que é uma série cult de ficção científica. E a terceira é porque hoje, dia 25, também é o dia da toalha, e é uma homenagem ao autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Para falar um pouco sobre o dia de hoje, eu estou aqui com duas pessoas que podem ser consideradas um pouco geeks também. O Gabriel e o Jai. Existe uma certa diferença entre o que é considerado geek e o que é considerado nerd. Basicamente, qual a diferença? Basicamente, eles têm o mesmo sentido, mas quando antigamente, nerd era tratado com um termo mais pejorativo, entendeu? Era mais aquela galera que se excluía, que era o nerdão da turma, entendeu? Hoje em dia, com a popularização de filmes, tanto da franquia da Marvel como da DC, de séries, de produtores de conteúdo de streaming, até de jogos, passando em emissoras de televisão mesmo, então houve essa popularização, meio que todo mundo hoje tem um pouquinho de nerd em si mesmo. De acordo com os dicionários mais recentes, geek ou nerd, são nomes dados a quem curte assuntos científicos e tecnológicos. E tem profundo interesse por filmes, séries e, claro, por games. Eu curto sempre séries ou jogos, alguma coisa que tem a relação entre a tecnologia e os lados mais humanos. Então, o que faz essa relação entre máquina e ser humano, a diferença, as questões da mentalidade, séries como Westworld, algo assim. Então, esse tipo de coisa que me chama principalmente a atenção. Eu sou mais fã do lado dos super-heróis, Marvel, DC, Batman, quem não gosta do Coringa, né? A iniciativa de criar um dia de celebração da cultura nerd começou na Espanha em 2006, mas logo se espalhou pelo mundo, através, é claro, da ferramenta preferida de todo geek, a internet. Logo, 25 de maio, passou a ser o dia internacional do orgulho geek. A pessoa se sente bem, quer dizer, ah, eu coleciono bonecos, eu coleciono HQs, eu assisto os filmes na pré-estreia, entendeu? Hoje em dia já é normal, você chegar aí, independente do ambiente que você for, vai ter alguém falando a respeito de um filme que está passando, ou de algo do tipo, e o sentido da palavra meio que vai se perdendo, à medida que o tempo vai estar passando. Afinal, quem não tem aquele filme favorito de ficção científica, ou nunca curtiu um jogo de tabuleiro, um game, por exemplo? A verdade é que, na prática, todo mundo é um pouco nerd. Esquece a espada, Sheldon, ajuda o rádio. Não existe mais Sheldon, eu sou o senhor da espada.